O governo tem que fazer a atenção séria para a economia do povo que vive lá em Síria e o período de combate à Covid-19 vai ser a segunda fase. Enquanto com a recuperação econômica, o economista síria-russo, o governo, precisa investir em setores prioritários. Terça-feira, primeiro-ministro, Taur Matangruak, declara para o público que o ataque. Timor-Leste, Dadang, resiste ao caso de Covid-19 na segunda fase. Relaciona-se a situação ainda o reitor Ayubi, Augusto da Conceição Suárez Sotetem. Além do governo, o esforço atual a prevenção no combate à Covid-19. O governo precisa ter a atenção séria para a economia do povo que vive lá em Síria e o território Timor-Leste. Terça-feira, acadêmico, Nekatak. O povo Timor-Leste, durante o dinantolo-resing, está na situação de incerteza. O povo enfrenta a crise política do surto Covid-19. Economista, Timor-Leste, foi o ponto de vista. Ato recupera a economia, Rai Laren. Preciso, o governo cria a política, nebe, aposta ali o setor produtivo a Sirhanessan. Turismo, agricultura, pescas, manufatura no selo que tem, nebe, a potencialidade contribui para a recuperação da economia timor-leste. Enquanto o dadão, o oitavo governo cria uma equipa de recuperação econômica, nebe, lidera o ex-ministro de finanças, Rui Gomes. Na equipa, continua a ralar o serviço, onde define o plano de prioridade na medida essencial, Síria, para a recuperação da economia, Rai Laren. João Guterres, Miguel Faluxai, para RTTL.